Ainda hoje no Brasil e nos Açores também, mas sobretudo no Brasil faço o que se chama a borra ou o boto, a festa, que é comida gratuita. Faço um banquete, alguém pagou, estamos numa economia de mercado, não é assim? Alguém pagou. Mas para quem chega e não é do grupo, pode sentar-se e comer de graça, não tem nada a que pagar. Então, o que parece que se tem concluído isso, é que o ideal para os portugueses é que um dia a vida fosse gratuita. A vida material e a vida espiritual fosse gratuita. Não temos que pagar a vida. Então, se os portugueses tivessem continuado, hoje os nossos sábios não se punham a estudar física e aprender química, isso é com alemão. Ele se arranja e depois lê um livro e o que é que ele descobriu, não é? Não! É saber como é que a gente vai conseguir que a vida seja gratuita. Não é pequeno problema. Não é pequeno problema. Não é pequeno problema. E aí